Hoje é um disco de desvídeo que eu estou conseguindo. É uma boa língua, já. Espera o próximo disco. Hoje em dia eu trouxe dois discos que eu gravei a Flávia. Um é Itália, com o Tânio Erolato, um grande guitarista napolitano. E o disco que eu gravei foi uma cantora japonesa. Ele canta o beijo batido em japonês. E uma música que eu fiz para o Miki, uma grande amiga. O disco que chama-se Menastoque. Também está vindo lá fora. E também a biografia. Minha biografia escrita. Eu estou certo. Eu acho que eu te almoquei. Eu te almoquei. Eu estou muito feliz de estar essa noite aqui. O cara é uma máquina de fazer música. Nunca vi nada igual. Esses ensaios aí. A gente ficava correndo atrás que nem louco. Tem que descansar também, né, Toninho? Os dois. Eu estou muito feliz. E, por isso, eu estou do lugar. Eu não me perdia. Eu não me perdia. Eu não me perdia. Vouz. O meu caminho que nos garraguei cá. Meu pai é uma r greenhouse. Eu estou do lugar. Eu não me perdia tudo. Eu não me perdia tudo. O meu trabalho. Eu não me perdia tudo. Eu não me perdia tudo. E se vê que vai. Toca a viola, viola, vai. Boa, boa. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto